Boa tarde a todos, vamos começar então esta sessão, que tinha um nome um pouco misterioso, o novo manuscrito de Os Lusíadas, um projeto de família, o que é que será? O que é que será? Aqui o professor Manuel Mota abordou-me aqui há uns meses já, para uma ideia muito interessante, acho aliás que não é a primeira vez que se faz, mas como é o primeiro que eu vejo, para mim é uma coisa absolutamente original. E muito interessante, no fundo trata-se de produzir uma edição dos Lusíadas com as estrofes manuscritas por várias personalidades. Portanto, dos dez cantos, cada autor escolhe, cada colaborador, escolhe uma estrofa, está ali uma que eu já fiz, sabe ver do canto terceiro, canto terceiro, canto terceiro, e que escolhi uma estrofa, aliás, a seguir a do professor Freda João Amaral, que já tinha feito antes de falecer. Mas, portanto, é um projeto que vem do tempo do avô do professor Manuel Mota, e tem aí figuras ilustríssimas, que já fizeram, como, entre todos, o Almirante Gá Coutinho, tem ali também, com uma letra magnífica, a sua estrofa. Este projeto é de maior interesse, e, portanto, nós queremos, para a sociedade histórica, apoiar a todo o vapor, que o nosso todo o vapor, infelizmente, é pouco, mas, enfim, a todo o vapor, tudo o que pudermos apoiar este projeto, pondo-o em contacto e apadrinhando este projeto, junto com presidentes de câmaras, enfim, outras figuras que permitam preencher rapidamente o número de personalidades necessárias para concluir a edição, porque eu creio que era interessante que nós conseguíssemos ter esta edição pronta para sair nas comemorações do 5º Centenário de Camões, que se assinalam, começa em março do próximo ano, vai até o 10 de junho de 2025, nos cinco séculos do seu nascimento. Isso é uma grande corrida, portanto, para um projeto que começou há muitos anos e ainda está longe de chegar a metade da empreitada, mas não é impossível, é uma questão de nos aplicarmos e temos também esperança que quem se junte, contacte outros, pessoas que tenham algum, que sejam algum tipo de referência na sociedade portuguesa, ou porque são professores universitários, ou porque são escritores, ou porque são, tem outro tipo de título de notoriedade, e que permitam concluir esta edição. Portanto, é isto que nós achámos que era merecedor de uma sessão de apresentação aqui na Sociedade Histórica e pedi-vos a vossa atenção para as palavras do professor Manuel Mota e também passar a palavra para que rapidamente consigamos concluir este projeto tão bonito e tão atraído. Muito obrigado. Ok. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui, quero começar por agradecer ao Dr. José Ribeiro Castro o convite. No início eu pensei, bom, não tenho assim grande história para contar, mas depois comecei a puxar pelo fio da meia-se da meada e comecei, para aí, afinal há mais isto, há mais aquilo e há mais aquilo e se calhar é capaz de dar alguma coisa, enfim, talvez com alguma graça. Nesta sala, já agora, a propósito, são seis pessoas que já assinaram, portanto, que estão ali representadas. Já agora, uma pequena nota pessoal, o Dr. José Ribeiro Castro, temos uma coisa em comum, os nossos pais foram colegas agrónomos, da mesma idade, embora com cursos diferentes, acho que o meu pai entrou em 40 e o pai, ele entrou um pouco no ano a seguir. Este projeto foi iniciado pelo meu avô, o Almirante Alfredo Mota, algumas pessoas aqui ainda o conheceram, estou a ver o Almirante Leiria Pinto, o conheceu bem, quando era cadete se banhou, talvez, na altura. E, como foi referido, é realmente um projeto que corresponde a um convite que foi dirigido a múltiplas personalidades, mas, para além de presidentes da República, escritores e oficiais de Marinho e vários outros, também muitos cidadãos comuns, mesmo alguma família, que de outra forma seria impossível preencher 1150 estrofes ou 1100 estrofes, nós, neste momento, vamos para aí nas 450, enfim, já não é mau. Eu tenho que fazer uma breve, uma vez que foi ele que iniciou este projeto, julgo que é perfeitamente coreal, falar um pouco do meu avô, uma nota introdutória para o conhecerem. Ele foi oficial da Administração Naval e entrou no curso de 1916, para ter aqui um enquadramento. Este curso teve algumas pessoas conhecidas aqui, o Almirante Lopes Alves, o Almirante Sousa Uva, desculpa, o curso 17. E vemos ali alguns outros oficiais do curso anterior e o curso depois, que entraram para a escola naval. Uma vez que se estava em guerra, e bem, ele já tinha feito serviço militar no Exército, mas como se estava em guerra, os cursos eram perfeitamente acelerados, nomeadamente a Administração Naval, porque eram necessários oficiais para transportar tropas para a França, para Moçambique, para Angola, etc. E, portanto, foi isto que aconteceu. Vou só fazer aqui duas ou três notas breves também da sua carreira. Além de ter transporte de tropas para a França e ter estado em Moçambique, no Batalhão Expedicionário de Marinha, há duas missões que me parecem particularmente relevantes. Uma delas foi a Macau, em 26-27, no navio República, comandado pelo Almirante Aivanes Ferraz, que era, aliás, um dos oficiais que ele mais admirava, sem dúvida nenhuma. Isto foi na época em que houve, portanto, a Guerra Civil Chinesa, o Shang Kai-shek, e, portanto, foi um período extremamente conturbado e, portanto, foi necessário ter uma defesa, digamos, ocidental dos chamados settlements que havia em Xangai, tanto Macau, Hong Kong, portanto, tudo isto correspondia a um período extremamente perigoso. Aqui está a foto da guarnição, aliás, uma bela foto de 1927, com bastante qualidade, onde se vê no centro o comandante Aivanes Ferraz. A segunda missão, também em Macau, 10 anos depois, curiosamente, mais um período conturbado na China, neste caso, da invasão japonesa, portanto, de Nanjing e toda aquela região da Manchúria e tudo isso, e Portugal também sentiu necessidade de enviar, portanto, uma força para a relação a Macau, principalmente. Neste caso, foi o Bartolomeu Dias, comandado pelo comandante Francisco Luís Revelo, que aqui vemos nestas notícias do Diário Popular. Peço desculpa, não foi essa missão, esta aqui ainda foi a ida à Inglaterra, para a coroação do Jorge VI, pai de Isabel, de Inglaterra. Esta é que foi a missão a Macau, portanto, na altura tem a notícia da invasão japonesa de Nanjing, no barco do meu Dias. Mas onde ocupou realmente depois um cargo com bastante mais tempo, mais prolongado, talvez, foi na Biblioteca Central de Marinha, que era realmente a menina dos olhos dele, sem dúvida, durante dez anos, primeiro num período de cinco anos, porque se aposentava compulsivamente, tinha que se aposentar aos 70 anos, em 1964, mas o ministro do Pereira Crespo pediu-lhe para ficar mais um período, uma vez que eu o conhecia, realmente a Biblioteca, como ninguém, fez aliás uma série de descobertas bastante interessantes, algumas eu desconhecia, mas soube recentemente, através do comandante Rodrigues Pereira. Inicialmente era no Arsenal, portanto, onde está agora mais ou menos a Academia de Marinha, e hoje encontra-se situada, como saberão, portanto, nos Jerónimos. Na Biblioteca houve uma série de atividades culturais, aliás, ele dedicou uma grande parte, sem dúvida, da sua vida a uma forte atividade cultural. Numa delas vemos várias exposições que foram feitas, neste caso, medalhística, mas houve outras, do João de Castro, da Maria II, que foram feitas e organizadas por ele, também, neste caso, com o ministro da Marinha, Quintanilha Mendoza Dias, e lá em cima podemos ver à direita um jovem primeiro-tenente chamado Fuseta da Ponte, foi depois o chefe de Estado-Maior da Armada. A atividade cultural começou, aliás, muito cedo, porque ele, quando tinha 20 anos, ou não tinha 20 anos, fundou uma pequena revista no Porto, chamada Boémia, que durou praticamente só esse ano, de janeiro a dezembro, com duas séries, mas, desde logo, aí havia-se o gosto que tinha pela atividade. E estes são apenas quatro exemplos de algumas obras e trabalhos a que ele se dedicava, a área dos ex-libris, fundamentalmente, a medalhística, concentrou-se muito também em estudar Venceslau de Moraes, e sua estadia no Japão, e tudo o que tivesse a ver com a Escola Naval, uma vez que ele foi secretário da Escola Naval em dois períodos. O trabalho de Venceslau de Moraes, não temos exemplares extra, mas eu aproveito para oferecer. Na sociedade histórica, tem uma cópia, que aqui está, sobre este trabalho, que me parece, talvez, o mais relevante dele, relativamente. Aqui, há uma pequena surpresa, que eu só descobri quando estava a fazer este trabalho, e ainda bem, que me desafiou, porque ele teve imensas associações, foi sócio de imensas coletividades e sociedades, e vejo que ele foi sócio da, portanto, foi sócio, com sócio, da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Não encontrei nenhum cartão, digamos assim, nem nada de outra referência, a não ser esta, eu depois até vou pedir os bons ofícios, se for possível localizar a ficha dele de sócio, digamos assim, desta altura, que eu vejo que está aqui referenciado como tal. A correspondência é outra coisa, outra área que estamos também a juntar da sua obra, que me estou a encarregar agora como aposentado, torna-se mais fácil fazer isso. A correspondência é com uma quantidade enorme de camaradas, em alguns casos temos os cartões de visita, mas noutros temos cartas bastante desenvolvidas e muito interessantes, que refletem também vários períodos da Marinha, neste sentido. E também com historiadores estrangeiros, dos quais talvez o mais notável foi Charles Boxer, com quem ele se correspondeu com a TV Macau, conheceu-o nessa altura, um grande historiador de descobrimentos portugueses, uma referência inglesa, e como se vê, ele escrevia, aliás, lindamente em português, através destas duas cartas, temos que ele escreveu de Hong Kong. O Museu de Marinha foi outra atividade, foi outro objetivo, digamos, outro projeto, em que ele participou de uma forma muito ativa, através do Museu de Marinha, em 1963 tinha feito 100 anos, e foi na altura em que foi inaugurado, onde está a sua presença atual, portanto, nos Jerónimos. E ele trabalhou muito nas origens do Museu de Marinha, e fez parte, inclusive, da comissão que foi encarregada de desenvolver o regulamento, com diversos oficiais que se encontram aqui, as camaradas, o caso do comandante Jaime Buin, e outros, foram eles que fizeram o regulamento, e que trabalharam naquela ideia de juntar todo o espólio que estava, tinha sido oferecido por Seixas, e juntar e conseguir a instalação, portanto, e a obra de feitura do museu, onde se encontra agora nos Jerónimos. Estas são algumas das suas condecorações, e referência dos certificados respectivos. Há uma que eu achei graça, porque tem a ver com pessoas, que ele depois vai pedir para assinar as trofas de Lusíadas, vemos aqui o caso de Joaquim Pessoa, do Joaquim Bessaúde, mas também outros, o Frazão de Vasconcelos, o próprio ministro Mesquita Guimarães, são alguns dos que vão encontrar ali em cima da mesa, e algumas das estrofas, precisamente, que ele fez, e que convidou. Então, como é que nasceu a ideia para as Lusíadas? Cá está agora, a pergunta é o mistério, o José Ribeiro, cá estava a falar há bocado. É muito simples, eu descobri, nós tínhamos uma suspeita, mais ou menos, onde é que teria-se vindo esta ideia, mas, aqui claramente, nesta entrevista que ele dá ao arquiteto Martins Bairrada, em 1981, e que se pode encontrar na revista da Armada de Abril, ele claramente fala que Constituiu-os Lusíadas foi inspirado numa versão que tinha havido em 1898, iniciada pelo rei Dom Carlos, e, portanto, foi isso que o terá inspirado. Essa edição, eu não sei se a Sociedade Histórica terá, a Sociedade de Geografia tenho certeza, porque foi lá que eu fiz estas imagens, foi uma edição que, por ocasião do centenário da Descoberta da Índia, portanto, em 1898, foi organizada por Fernandes Costa, e com a participação de Manel Pinheiro Chagas, entre outras pessoas, foram feitos muito poucos exemplares, eu julgo que não chegou a 200, talvez uns 150, ou algo assim do género, portanto, foi uma edição extremamente limitada, mas está completa, esta é a tal, talvez, que estivesse a referir, esta realmente está completa, aqui não se consegue ler agora, mas o índice é particularmente interessante, porque tem a listagem das pessoas todas que participaram, e, portanto, mostra-nos aqui uma fatia do que era a sociedade, enfim, culta, se vemos assim, da época, da tal, e o Eça de Queiroz entrou-se, inclusive, está o imperador do Brasil, Dom Pedro II, e várias outras personalidades, após tenho ali, posso mostrar, inclusive, eles tiveram que fazer um suplemento, tomara nós chegarmos a metade do nosso agora, mas estes chegaram, conseguiram fazer um suplemento, agora, eu imagino, na época, como é que não terá sido, se hoje temos os meios à disposição, enviar um Excel, que depois é distribuído por 50 pessoas ou 100 pessoas, preenchem, devolvem, está tudo resolvido, nesta altura, tinha que ter muita gente a ir à casa das pessoas com uma folha ou qualquer coisa para, portanto, pedir a estrofe, portanto, é um trabalho notável, porque são cerca de 1.200 estrofes que aqui estão. Portanto, o nosso exemplar, que depois vão ter a oportunidade de ver ali em cima da mesa, começava com o frontispício que foi feito, foi desenhado pelo arquiteto Martins Baerrada, arquiteto da Câmara de Lisboa, muitos anos, trabalhou, além de ser arquiteto, ter a sua profissão, desenhava lindamente, sem dúvida, fez um desenho, a meu ver, perfeito para o frontispício e tinha a particularidade de ter uma letra extraordinária, tanto em maiúsculas como em minúsculas, e temos uma pena muito grande, eu tenho uma pena muito grande de não ter, não sei o que é que aconteceu, esqueceu-se, meu avô talvez, de lhe pedir o autógrafo das Lusíadas, que era o que fazia sentido, tanto mais com uma letra tão bonita como esta, mas enfim, as coisas são como são. Há um no fim que eu vou falar também que tenho muita pena de não ter tido tempo e ter perdido, mas já vou explicar. Portanto, o meu avô começou paulatinamente a colecionar, a falar com camaradas, que era o mais fácil ali no Arsenal, e portanto, a pouco e pouco foi entrando em contacto com as diferentes pessoas e anotando no caderninho, que aliás está ali depois para poderem ver também, o canto primeiro e segundo vão ver que está completo, e vou falar assim agora muito brevemente, dar alguns exemplos e personalidades dos diferentes cantos que aqui aparecem. O canto primeiro, aliás, como todos os cantos, a primeira estrofa era sempre assinada ou autografada por um, portanto, um Presidente da República. E neste momento já temos os 10, os 10 primeiros cantos preenchidos, 5 antes do 25 de Abril, 5 depois do 25 de Abril, portanto, é uma coleção muito democrática, de certa maneira, as 5 depois do 25 de Abril foi eu e o meu pai que conseguimos obter, as antes do 25 de Abril, claro que foram o meu avô, começava pelo General Carmona, aqui está a estrofa do Almirante Garcoutinho que feriu há bocado, e a linda-lhe se percebe muito bem, mas é José Leite Vasconcelos, que era uma personalidade. Era uma componente, uma área que o meu avô se dedicou muito também foi à parte da Arqueologia, ele pertenceu aos corpos da Associação Portuguesa dos Arqueólogos, tinha a responsabilidade da Numismática, aliás, o Almirante Vitor Crespo um dia, quando foi assinar e soube quem era, disse, ah, pois, a Luna Marinha era conhecida pelo Numismota, por causa do seu gosto, pela parte da Numismática. No canto, ainda no mesmo canto, temos aqui Tomás Melbrainer, o Ponte de Máfra, portanto, o avô da Sofia Melbrainer, como saberão, não se percebe bem a do meio, mas é o professor Edirano Moreira, aliás, foi colega do meu pai no Passos Manuel, no Liceu, portanto, eram da mesma idade também, e temos o tal Nogueira de Brito, que eu já pedi aos D. Ribeiro e Caspa saber se será familiar do Nogueira de Brito, do CDS, seria interessante convidá-lo também para eu poder fazer em relação a um dos seus antepassados. Tenho aqui alguns exemplos de gerações diferentes, com o mesmo nome, da mesma família, que contribuíram e fizeram, participaram neste projeto. Alguns até com uma distância grande, como vamos ver. E outros que tenho convidado, já pedi. É o caso deste primeiro aqui à esquerda, o Almirante Sousa e Faro, e eu quando vi este nome, Sousa e Faro, mas este nome diz-me qualquer coisa de alguém recente que eu tinha visto ou numa entrevista e tal. É uma senhora que pertence ao Conselho Superior da Magistratura, chamada Maria João Sousa e Faro. Inmediatamente já lhe escrevi, se você não quer, portanto, honrar a memória do seu bisavô, descobri que era bisavô dela, está agendado também, está prometido. Afonso de Passo, um famoso arqueólogo, e à direita, aqui temos gerações bastante diferentes, temos o presidente da Sociedade de Geografia, o professor Luís Ares Barros, que também está ali representado. O segundo canto começou com Bernardino Machado, não sei em que fase é que ele teria feito isto, se na primeira presidência ou na segunda, porque eu creio que ele teve duas presidências, na verdade, também não sei. a da direita é do almirante Vilarinho, na altura tinha sido diretor do Museu de Marinha, ou se o almirante, julgo que este, que chamava o Pantera Cor-de-Rosa, na verdade, era alcunha, muito curiosa. Ah, e era filho, curiosamente, era filho do comandante Vilarinho, que tinha sido imediato no navio onde o meu avô teve, o República, quando esteve em Macau. Temos aqui o caso, temos aqui António Ferro, também já está feito o contacto com a Rita Ferro, com a neta, para também contribuir, portanto, contamos com isso. O general Correia Barreto foi o fundador dos Pilos do Exército, como porventura sabrão, portanto, é uma outra personalidade que aqui está também. O campo terceiro começa com o presidente Canti Castro e temos aqui também um contraste de gerações, temos o caso do presidente de Canti Castro e à direita o atual Sengfa, portanto, na altura, chefe do Estado do Exército, do Geral Nunes da Fonseca, que também contribuiu para aqui para o projeto. O historiador Joaquim Bençaúde, avô de uma senhora que ainda é viva, que está à frente dos destinos da Casa Bençaúde dos Açores, que é a Patrícia Bençaúde Fernandes, hoje com 90 e qualquer coisa anos, que também já contribuiu, também já assinou e ficou muito contente quando viu também que o seu avô já estava aqui. Afonso Costa dispensa apresentações, suponho eu, julgo que é das mais antigas, não temos a data, infelizmente, mas será das mais antigas. Agora temos um caso muito curioso destas duas assinaturas, a primeira percebe-se ali um Correia, a segunda mal se percebe, mas eu juntei-as por uma razão muito simples, são pessoas que eu conheço razoavelmente bem, mas aquelas duas pessoas estão aqui nesta foto do Liceu Gil Vicente, de 1946. Chama-se Carlos Calina Correia, que é um engenheiro, engenheiro eletrotécnico, e em cima temos António Alves Caetano, que é o sobrevivente dos onze irmãos Caetano, hoje com 92 também, 92, 93 já, grandes economistas, grandes especialistas em História Económica, na verdade, e está. E eles tiveram, não sei se 40 ou 50 anos praticamente sem se ver, mas eu consegui fazer a surpresa, o António não sabia, numa palestra que ele deu na Academia Portuguesa de História, consegui que eles se encontrassem, já não se viam daí, há décadas talvez, não sei, 40 anos, hã? Estão jovem? Continuam jovem, exatamente, o António não sabia, eu convidei o engenheiro Calinas Correia, disse, olha, o seu amigo vai dar, o seu colega de lição, vai dar uma palestra na Academia Portuguesa de História e tal, não quer aparecer, foi o verdadeiro encontrão que se poderia chamar, na verdade. Outra coisa que nós estamos também a tentar encontrar pintores, desenhadores para fazer as aberturas de cada um dos cantos, só conseguimos até agora o quarto, o quinto e o oitavo e o quarto até foi, por engano, quando eu pedi ao meu colega universitário, o Cornel Rui Carita, conhecerão com certeza, ou ele entendeu mal, mas já não me recordo, eu enganei, ele acabou de fazer o canto quarto, que já tinha sido feito, portanto, uma ilustração anterior, ficaram as duas também, não tem problema. O caso do Presidente Cabeçadas também é um caso curioso, de gerações mais uma vez, em 2004, eu fui ao Estado-Maior General das Forças Armadas para pedir o autógrafo do, a cópia, a estrofe, do Almirante Mendes Cabeçadas, ele não tinha escolhido, eu mostrei-lhe a do avô dele e disse, ó, seu Almirante, o que é que não faz a seguir ao do seu avô? Estou completamente espantado, estava livre, ainda por cima, portanto, foi mesmo perfeita a sequência. à esquerda temos o General Lopes Santos, nosso vizinho, em Nova Oeiras, foi só atravessar a rua, neste caso, foi muito fácil, antigo governador de Macau e de Cabo Verde, um joio de pessoa, aliás, muito conhecido, ali está o professor Diogo Freitas do Amaral, que o José Rivera e Castro foi lá há bocado, neste caso, ele depois explicou, quando nós fomos buscar, eu e o meu pai fomos buscar a estrofe dele ao escritório dele, era no IMAVI, se não me engano, que ele tinha o escritório, correto, ele explicou que, ele escolheu a estrofe que no quinto ano do liceu o professor de português obrigava cada aluno da turma a decorar uma estrofe e ele esta nunca mais esqueceu, nem precisou de consultar os desodias, foi logo, deu sinal a trombeta castelhiana, foi logo aquelas que ele sabia de cor e salteado, portanto, foi pura e simplesmente referido. Aqui à esquerda está alguém que eu não sei quem é, está ali sentado àquela mesa, o doutor Ribeiro Castro teve a gentileza de contribuir. À direita temos o Guilherme Oliveira Martins, lançou ontem um livro, aliás, no Grêmio Literário muito interessante sobre a cultura e foi mais um dos contributos também muito diversificados. Eu coloquei este aqui porque Fernando Branco é um oficial de Marinha, é avô materno do Jorge Sampaio, portanto, do lado do materno, e, portanto, quando fomos buscar também a do presidente Jorge Sampaio e do irmão do Daniel Sampaio, também lhes mostrei a estrofe do seu avô e, portanto, gostaram bastante. À direita temos, evidentemente, o presidente da Assembleia da República, João Bosco Montamaral, temos mais, temos a do primeiro, Henrique de Barros, embora já com uma caligrafia um pouco, enfim, o senhor já estava muito idoso, João Bosco Montamaral, António Almeida Santos, estamos à espera, agora, do Augusto Santos Silva, portanto, estamos a tentar também compilar, a minha ideia depois, mais tarde, é também organizar isto por coleção à parte, mas organizar por profissões ou cargos, que me parece, às vezes, poderá ser muito útil. no canto quinto, conseguimos esta ilustração, está ali o Adam Astor, está ali à vista, e começava com o presidente do almirante Américo Tomás, amicíssimo do meu avô, aliás, era da mesma idade, frequentavam a casa um do outro, embora o almirante Tomás tenha entrado para a Escola Naval bastante mais cedo, terá acabado o curso bastante mais cedo nessa altura. Aqui, continuando no canto quinto, temos o general Tomudo Barata, portanto, que conhecem com certeza, presidente do Museu Militar e da Comissão Histórica, teve uma série de cargos neste canto que tinha. Era presidente da Sociedade de Asgrafia Militar, portanto, foi. Ele chegou a ser presidente aqui, não foi também? Foi, exatamente. Exatamente. Irmão gêmeo do que foi governador de Timor. Tem um irmão, pois. E este foi governador de Cabinda? Este foi governador de Cabinda na altura de seguir ao 25 de Abril, suponho eu. Não, antes ainda. Antes ainda? Temos outro governador de Cabinda, que aqui está, que é o general João Pinheiro, que também está, depois está, uma educação. À direita, temos situações em que presidentes da República ou já tinham assinado antes de serem presidentes e, portanto, em outras situações, ou como primeiros ministros do professor, ou assinaram depois, uma vez que a lutação, digamos, para os presidentes da República já estava totalmente ocupada. Foi o caso do professor Aníbal Cavaco Silva. Aqui está António Almeida Santos, outro presidente da Assembleia da República. a coerção do meu avô não tinha mulheres, curiosamente, e nós achámos que isso era uma injustiça, que não fazia sentido nenhum, então, pouco e pouco, temos vindo, neste caso, a médica, a famosa médica, a Cezina Bermudes, obstetra da minha mãe, da minha irmã, portanto, pessoa também de visita da casa. Temos já algumas outras personalidades, estou-me a lembrar, por exemplo, Raquel Henrique da Silva, que foi agora recentemente, Simoneta Luz Afonso, também já conseguimos, temos tido a pouco e pouco preenchendo... Claro, claro, claro. O meu avô depois desculpava sempre porque ele dizia, não, mas eu fiz uma coleção à parte só de mulheres, mas não foi de Luzias, foi de um poema, de um outro texto qualquer, e realmente tenho lá em casa, não me guardo agora... Luzias da Segunda, mas não pode ser. Claro, exatamente. E então, foi isso. O canto VI começa com António Ramalhianes, em 1887, esta estrofe estava a demorar muito tempo, eu já tinha saído da presidência e tal, e depois, um dia, consegui o contacto do gabinete dele, portanto, eu levantei o telefone, ele apareceu do outro lado, ele nem me deu tempo para falar, porque ele só diz assim com aquela voz do Tonitroano. Já o sei, é a promessa não cumprida. Aquela pessoa fica lá, ok. Temos à direita o Almirante Júlio Guedes Sarmento, portanto, filho do Almirante Sarmento Rodrigues, mora, tem casa lá em Oeiras, portanto, também foi bastante fácil de obter, portanto, era uma personalidade que eu realmente queria ter junto. Aqui temos uma situação pai e filho, estes ainda relativamente recentes, o professor Gonçalo Ribeiro Teles, colega dos nossos pais, portanto, de agronomia também, e o filho, e o filho, o embaixador Francisco Ribeiro Teles. Como se pode ver, a característica da escrita não é uma característica genética, porque são bastante diferentes uma da outra, não é verdade? Mas... Isto já é uma letra portugada da era do computador. Deve ser, não, é engraçado porque ele disse isso, várias pessoas com quem eu tenho falado começam a escrever, dizem, pouco tempo foi com o Adelino Gomes. Também começa a escrever, isto é uma letra eu tenho que fazer outra, porque isto não me presta. Mas pronto. Canto sétimo, o Marshall Spino, esta foi o meu pai que fez ali uma anotação que conseguimos. À direita, o professor Jorge Miranda, portanto, toda a gente conhece também, foi lá na Faculdade de Direitos. É, deve ter sido seu professor, se ponho eu. Claro. O canto oitavo tem esta bela ilustração aqui de início e, como sempre, o Presidente da República tinha que ser o Marshall Costa Gomes também, que fui a buscar lá a casa dele também. Aqui temos, neste canto, coloquei dois marinheiros de gerações muito diferentes, o almirante Sarmento Couveia, do tempo da Índia, de 61, portanto, e do Alfonso Albuquerque, e, do outro lado, temos o comandante de Pazes Ramos, que na altura era o diretor do Museu de Marinha e que eu resolvi colocar, embora tenham feito mais ou menos na mesma altura. O canto nono, Mário Soares, João Soares, pai e filho, e depois, como o Marcelo Belo Sousa tinha feito também o canto nono, embora já foi na fase, isto foi muito antes no ser Presidente. Esta foi o meu pai que foi lá buscar, aliás, tenho ali o cartão dele, mas acabei por colocar aqui porque, enfim, tinha uma certa lógica relativamente a isto. O Dom Duarte inicialmente não queria, tinha uma leita horrível, e eu não, não, não vou fazer, não vou fazer, a minha leita é horrível, e eu disse ao Sr. Dom Duarte, eu não vou pôr isto no Facebook, aliás, eu não tenho Facebook, mas eu não vou pôr isto, fico descansado, esqueci-me de dizer que havia aqui a Sociedade Histórica e que se calhar um dia iria apresentar aqui, mas pronto, espero que ele não saiba. Temos várias geógrafas de renome, temos neste caso Susana da Avô, mas temos uma outra geógrafa, por acaso, que eu ia ter incluído também, ainda mais velha, que é ela, viva, excelente cabeça, que é a professora Raquel Soeiro de Brito, que está também na academia. A Ana do Duarte tem que ir à Ana Francisca, que foi o meu avô. Ah, pois, exatamente. A Raquel Soeiro de Brito está com 98 anos, estivemos, fomos lá buscar, eu e a minha irmã fomos buscar a estrofe, que a senhora estava totalmente extraordinária. Não conseguimos do professor Orlando Ribeiro, mas temos do filho, o António Ribeiro, que é um geólogo também grande, de merecido conhecimento. Eu esta coloquei mais pela caligrafia, aliás, as estrofes são muito interessantes também por aquilo que revelam da caligrafia das pessoas. Neste caso, é um amigo meu, que é o Adelino Lages, já falaste-me no outro dia, filho do coronel Henrique Lages, um coronel de cavalaria, e como eu tinha a letra toda em maiúscula e desta forma achei graça. À direita temos o professor Eduardo Marçal Grilo, da Fundação Gulbenkian, também já temos quatro ou cinco, além dele, de Tereza... Olivera Martins? Exatamente, de Olivera Martins, Tereza Patrício Gouveia, Diogo Lucena, e Diogo Lucena, pelo menos estes quatro temos, falta que queria agora também ter a da Isabel Mota e do António Feijó. Não. Por acaso, julguei que ia apanhá-la ontem na sessão do livro de Guilherme Oliveira Martins, mas ela saiu mais cedo, já não apanhei. Talvez me possa ajudar depois a obter. aliás, a ideia para conseguir avançar isto rapidamente é com a ajuda de todos, portanto, normalmente cada pessoa conhece meia dúzia, dez pessoas que disponibilizam os contactos e isto assim avança muito mais. E cá temos o canto décimo com o Jorge Sampaio, junto ao último canto e à direita também temos um grande geógrafo de referência que é o Armando Cortuzão, que muita gente não sabe que a formação dele é de agronomia, ele era engenheiro agrónico e o seu primeiro trabalho portanto, de licenciatura foi um trabalho pioneiro da genética de plantas em Portugal no início do século XX. Eu julgo que terá sido mesmo o primeiro trabalho de genética que terá sido feito em Portugal. Depois, evidentemente, ele virou agulhas chamemos assim para toda esta área da geografia dos descobrimentos e as cartografias, etc. Mas é uma referência e é interessante porque várias pessoas, vários geógrafos, várias, enfim, personalidades ligadas a esta área e tudo escolhem, quiseram, portanto, fazer esta estrofe. Vês aqui a grande máquina do mundo, portanto, Tetis, vou mostrar ao baixo da gama, portanto, todos queriam fazer, todos não, uns três ou quatro e eu portanto, só, vão-me desculpar, mas já está tomada e portanto, nada-se difícil. E, finalmente, as duas últimas que eu escolhi foi o professor Obríssimo Serrão e a última foi do José Augusto de França que desde se enganou era a 156 e não a 153, lá está a palavra final da inveja, como todos sabemos, que termina os Lusíadas. Portanto, eu fiquei com pena realmente de não ter tido acesso, de não ter tido a possibilidade de obter várias personalidades, também temos algumas situações diversas, as pessoas recusaram com argumentos absolutamente absurdos, alguns mal-educados até, convenhamos, faz parte da vida. Mas houve um em particular que, quando foi a Évora, ficou combinado e depois correspondemos e que eu fiquei com muita pena, chamado Romulo Carvalho, que teve, este é o contrário de uma gentileza e de uma cortesia realmente extraordinária, como já se vê pouco, escreve um pequeno bilhete em 28 de janeiro e morre a 19 de fevereiro. Portanto, é bem possível que este seja o último escrito de Romulo Carvalho. E este realmente tive bastante pena. Agora, século XXI, como é que as coisas estão a ficar organizadas? Cada canto já vai tendo o seu dossier, portanto, os cantos 1 e 2 têm os dossiers completos. Estamos agora a prosseguir e é evidente que a informática ajuda muito. Alguns de vocês receberam o Excel para poder escolher e tudo isso. Portanto, tenho a coisa organizada por um conjunto de pastas que abrangem desde as estrofes, os scans, fotos das pessoas, biografias, portanto, a ideia é fazer uma pasta grande, digamos assim, da sociedade portuguesa, em muitos aspectos, na verdade, não podem ver. E este é como aparecem agora listados, este é o meu Excel, por contraponto ao Excel do meu avô, chamemos assim, onde vai sendo a pouco e pouco fácil descrever e ver quem é que já preencheu ou não preencheu e onde aparecem os espaços, obviamente, as pessoas podem escolher uma dessas. Temos as biografias, temos aqui fotos ou dos encontros ou fotos interessantes dessas pessoas e depois os scans, digamos, as digitalizações de todas as estrofes, que é uma coisa que faço questão também quando as pessoas contribuem e fazem a estrofa e depois digitalizem e mandam-nos para ficarem com uma pequena recordação e basicamente é isto. Muito obrigado. Se quiser, pode sentar aqui e depois a Sofia vira para aqui a câmera para a transmissão mas falamos aqui da mesa. Sim, senhor. Muito obrigado professor Manuel Mota pela sua interessantíssima apresentação e que julgo que todos ficamos com uma ideia muito forte de como este projeto é poderoso e o impacto que pode ter na sociedade no nosso tempo. É uma forma de tornar o Camões mais próximo de nós e cobrindo um período de subscritoras ainda relativamente amplo que cobrirá mais de um século. Sim, só no princípio do século XX e irá até ao fim do primeiro quartel do século XXI. Portanto, eu creio que devemos pôr como se diz no futebol a carne toda no assador para andar depressa e isso é um ritmo muito grande e estudar quais são as formas fáceis de conseguir os objetivos. talvez tenha que facilitar um pouco as suas técnicas de produção ou ver como é que podemos fazer isso porque aqui o professor Manuel Mota é muito meticuloso e portanto nós temos que fazer as trocas no papel dele. Sim, a ideia é usar um papel e portanto temos que ver como é que isso se consegue porque isso exige muito correio para lá e para cá a menos que nós façamos a caça regional. Mas acho que se pode andar depressa são os presidentes de câmaras são 308 mesmo que não queiramos todos mas quantas trofas faltam? 700 ainda faltam 700 portanto todos bom depois estava a pensar aí bispos e cardeais depois professores universitários talvez captar professores de letras de literatura de história que estejam pronto aí também chega-se talvez a um 100 sim nas universidades todas portanto fazer isso depois os deputados se calhar não todos mas alguns não sei se sabem escrever mas mais uns 100 sim mas mais uns 100 também se consegue sim mais uns 100 de certeza portanto há assim bom depois também acho jornalistas escritores cantoras bom temos que fazer aí uma pesca de mulheres aí cardeais e bispos aí não há temos temos várias sim mas não há mulheres portanto temos que equilibrar equilibrar aí o género e portanto aí é como lembrei que há uma série de cantoras e intérpretes sei lá a Marisa há 100 pessoas conhecidas do mundo da canção que podem ser úteis portanto vamos fazer isso e começar logo em janeiro aí umas rondas porque o centenário do Camões talvez comece em março e depois vai até junho para o ano que vem 2025 mas convinha nós podemos ter uma uma boa contagem no primeiro semestre portanto o professor Manuel Mota sabe que conta connosco no que pudermos no que pudermos eu também ponho aqui o meu whatsapp à disposição acho que podia haver tenho aqui uma série de contactos que eu posso mandar talvez escolher uma estrope que seja suficientemente impactante e neutra será um homem que a Coutinho é uma pessoa óbvia primeiro porque é uma pessoa que toda a gente conhece depois é uma pessoa de prestígio e tem uma letra magnífica a sua estrofa enfim é uma personalidade que exemplifica bem o que se pretende depois é ter uma forma de correr consigo para escolherem a estrofa e portanto ficar logo reservada e depois fazer combinar a colheita isso da colheita é que é complicado isso é que é complicado mas temos que ver quais são as formas práticas que podemos mas portanto conta connosco há aqui alguns grupos que nós podemos identificar e desatar e disparar esses convites por estas vias portanto é um projeto que a sociedade histórica apoiará com todas as nossas forças e até o nosso contributo ainda outro dia discutimos aqui é um contributo interessante da sociedade histórica para o 5º Centenário de Câmaras foi aqui levantado na Assembleia Geral essa questão e pegamos por isso como uma ação inscrita nessas comemorações se o professor Manuel Mota não o vai a mal mas eu acho que a boa moldura para a edição é o 5º Centenário de Câmaras até para ter apoios e outras coisas não sei se já tem editora se é a Impressão Nacional Casa da Moeda é uma possibilidade ao Instituto de Câmaras ao Instituto de Câmaras nós oferecemos há uns anos atrás oferecemos uma cópia do primeiro canto porque a edição são facsimeiras isto aqui é o original a edição seria facsimeira tinha que ser tudo digitalizado portanto mais ou menos ao mesmo tamanho as pessoas não escrevem na mesma dimensão mas ele pode ser reduzido ao mesmo quadrado ao retângulo das mesmas isso é muito interessante sim senhor portanto temos aqui um trabalho agora queria dar as palavras a alguém que queira inscrever-se e pedir esclarecimento fazer comentários está tudo esclarecido? já toda a gente o professor arquiteto Reis Gomes já fez uma estrofe uma estrofe do Camões a sua letra é boa também é agrónimo também é agrónimo é agrónimo e um grande admirador do Gonçalo Gubertel sim senhor mais novo portanto mais novo aqui o arquiteto Reis Gomes é um jovem o meu pai teria 101 anos deste ano é verdade eu convido a ver as pessoas depois se quiserem dar a ver a exposição então pronto eu vou dar a sessão por encerrada muito obrigado a todos pela vossa presença peço que passem palavra se tiverem sugestões de personalidades a convidar que sejam interessantes façam-nos chegar aqui à sociedade histórica ou diretamente ao professor Manuel Mota e entretanto o seu professor fará aqui uma visita guiada às estrofes que aqui estão muito obrigado muito obrigado muito obrigado aplausos e aí Obrigada.